Anderson, agradeço a sua pergunta, pergunta muito pertinente ao momento. O meu nome está lá, eu quero ser prefeito, sim, da cidade de São Caetano, mas tem uma ressalva, eu quero ser prefeito pelas mãos do governo, eu quero ser prefeito com o apoio do governo, neste caso, com o apoio do prefeito Auríquio. Se for dessa maneira, eu disputo a prefeitura.